Em clima de total adrenalina e aventura, trilheiros de diversas partes do estado encararam o quarto Rally Vargem Lama, realizado neste domingo em Vargem Grande. Os 36 pilotos enfrentaram muita lama ao longo de todo o trajeto de 40 quilômetros. Emoção, manobras radicais e muita adrenalina não faltaram na quarta edição do Rally Vargem Lama, realizado no último domingo na cidade de Vargem Grande. Com a participação de 36 raliseiros da região do Vale do Itapecuru e de outras partes do estado, a concentração para a largada aconteceu por volta das 10 horas da manhã, na rua José Magalhães, que dá acesso a Coroatá. Com a bênção do padre e depois de um nutritivo café da manhã, os trilheiros encararam um trajeto de 40 quilômetros, de muitos perigos e grandes surpresas pelo caminho. Tudo bem organizado para que os participantes pudessem fazer as melhores manobras. Ao longo do percurso, os participantes enfrentaram muitos obstáculos e alguns incidentes esperados no Rally. Porém, nada desestimulou os atletas que, por puro prazer e pela busca de aventura e diversão, participaram da competição sem fins lucrativos. Para repor as energias e voltar à competição com todo o vigor, um grande almoço foi servido na localidade conhecida como Fazendinha. E os atletas, em seguida, aproveitaram para fazer a revisão dos motores. Mas o melhor ficou para o final. A chuva forte que caiu tornou o Rally ainda mais emocionante e com gosto de Quero Mais. Primeiro lugar, agradecer a Deus que não houve nenhum acidente, só um rapaz aí de Pirapemas, mas não foi grave. E, em segundo lugar, agradecer aos pilotos que compareceram, meus amigos de Pirapemas, Nina Rodrigues, Presente Vargas e de Coratá que vieram. Uma trilha muito boa, não teve acidente. Esperamos que no próximo ano seja melhor ainda e que no próximo ano a gente bota 80 sem motos. Para mim foi muito bom, muito emocionante. Em primeiro lugar, agradecer a Deus por todo mundo ter chegado bem, apesar de um colega nosso ter pegado um tombo, mas saiu bem, nada grave. E a quarta vez que eu participei, para mim, foi muito bom. Mais um tombo desse aí. Como é que você reage, vê essa sensação de levar um tombo? Para você ver, a gente que tem adrenalina no sangue, como piloto que a gente é da Federação Maranhense, a gente pilota sete horas em cima da moto, sai sem nenhum arronhão. Ali eu montei na moto, andei dez metros e aconteceu isso. Mas isso aí é consequência mesmo de quem anda de moto, né? Então, para a gente não é surpresa, a gente já sabe que qualquer hora pode acontecer. Graças a Deus que foi só uma pequena fratura e que o médico falou que eu posso voltar logo a andar de moto. De cada trilha que eu participo, é algo novo. Ontem passou a noite todinha chovendo. Então, a trilha foi tão gostosa, né? Tão boa, que vale a pena nós participarmos mais 30 quilômetros que for de trilha. Nós participarmos mais 30 quilômetros vai ser muito bom também. E outra coisa, eu quero para amenizar também o Alé, toda a sua equipe e vocês também que estão divulgando esse trabalho para nós. E eu mando, desde já, convidar os jovens que venham participar conosco também. Uma queda lá na trilha é um tombo, não é um acidente. E uma queda aqui na rua é um acidente. Desde já, eu quero convidar todos os jovens para a próxima trilha que vai acontecer no meio de nós. Primeiramente, agradecer a Deus por esse momento maravilhoso que ele permite para a gente. Foi uma trilha muito boa, graças a Deus. A gente pensou até que não ia ter obstáculos com lama, essas coisas, mas graças a Deus a gente está bastante melado. Isso prova que teve. Foi muito bom, graças a Deus foi bom. Agora, no próximo ano, a gente vai fazer uma programação bem boa para os pilotos. Vai ter uma manobra radicais no sábado. Espero que todos estejam aqui. A gente vai ter uma manobra. 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 A gente vai ter uma manobra.